A equipe CBVD está no centro de treinamento paralímpico brasileiro, juntamente com a seleção feminina de vôlei sentado, onde está realizando os últimos treinos em preparação para a Copa do Mundo no Egito, que acontecerá de 8 a 19 de novembro. As para-atletas do vôlei estão treinando com times masculino, com o objetivo de ganhar mais volume de jogo. Lembrando que a seleção masculina se encontra na Alemanha treinando com a seleção local e de lá já segue para a cidade do Cairo, capital do Egito, em busca do ouro. Os jogos amistosos entre as seleções brasileira e alemã estão sendo transmitidos ao vivo pelo canal CBVD TV no YouTube. Legenda Adriana Zanotto